Olá, meu amigo, minha amiga, olha, não sei se você já percebeu, mas nós já estamos no nosso décimo segundo encontro. Só falta mais um para encerrarmos o tema desse trimestre. Você já tem a lição nova? Você já tem um novo caderno de estudos? O tema será sobre Isaías. Se você ainda não tem, eu recomendo que você procure uma igreja Adventista mais perto de você ou a Casa Publicadora Brasileira pelo site, você pode procurar no Google aí, você pode até fazer sua assinatura e você vai receber os quatro cadernos de estudo do ano de 2021 na sua casa, você não precisa sair correndo procurando. Então, recomendo, faça sua assinatura e você vai ter uma vida um pouco mais confortável com respeito ao caderno de estudos. O tema de hoje é sábado, experimentando e vivendo o caráter de Deus. Para começarmos esse tema, então, peço que você feche os olhos e juntos oremos ao Senhor. Grande Deus, nosso Paizinho, pedimos que o Senhor nos ilumine e ajuda-nos a entender as grandes riquezas deste dia tão maravilhoso, o dia de ligação, de aliança nosso contigo, do Senhor conosco. Ajuda-nos a entender e praticar. Perdeu os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. O verso para memorizar diz assim, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. De sorte que o filho do homem é senhor também do sábado. São as palavras de Jesus relatadas por Marcos no capítulo 2, versos 27 e 28. Este verso, utilizado pelo autor, é muito profundo e significativo, principalmente se refletirmos sobre como nos é apresentado o sábado nas Escrituras. Para alguns, o sábado é um dia de fazer nada. Em certa ocasião, enquanto ministrava estudos bíblicos, chegamos no tema do sábado. Então, já logo veio a pergunta, é verdade que não devemos fazer nada no sábado? Sabia que esta é uma visão que muitas pessoas têm sobre esse dia tão especial? Talvez você, é, você mesmo, que está aí assistindo, tem essa pergunta em sua mente. Nessa semana, espero que sua visão tenha sido mudada sobre esse tema tão maravilhoso que é o sábado do nosso Deus. Reflita comigo nos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis. O capítulo 1 nos é apresentado como Deus trouxe, nos apresenta como Deus trouxe toda a existência. Ele falou e as coisas surgiram. Isso não é maravilhoso? Um Deus que falou e tudo se fez? Também nos conta como o homem e a mulher foram feitos no sexto dia da criação, como última ação criadora da semana e logo chegou o sábado. No capítulo 2, o autor parece trazer explicações, os detalhes que ocorreram no capítulo 1, como a forma que Deus fez o homem, a mulher e os diálogos que tiveram. Sabe, amigo e amiga, você percebeu que Adão e Eva não tiveram tempo para se cansar, para ter que descansar. Isso já nos mostra que o sábado não existe para descanso físico apenas, mas também para contemplarmos as obras de Deus. O sábado nos convida a observação, a reflexão nas obras maravilhosas do Senhor Deus. O sábado não é dia de ostracismo, isso mesmo, não é dia de se fechar e abster-se da realidade. O sábado é dia de admirarmos as obras do nosso Criador e reconhecê-lo em sua criação. É parar literalmente nossas atividades para observar as atividades de Deus. Se assim o fizermos, nossa forma de ver nosso Criador será mudada e nossa fé fortalecida. Pois se observamos como Deus cuida das aves, saberemos que ele cuidará também de nós, de tudo, de você e de mim. Depois do pecado, tudo mudou. Nossa resistência física foi afetada e hoje nós realmente precisamos de um descanso, literalmente. Por isso, é necessário educar nossa mente a respeito disso. Podemos tirar um sábado para um repouso do corpo, mas não podemos esquecer que é necessário repousar a mente também em Deus. O sábado é um dia educativo. Em Êxodo capítulo 16, dos versos 14 a 29, está relatado como Deus instruiu a Moisés para instruir o povo a respeito do sábado. Êxodo 16 se localiza antes de Êxodo 20, onde os mandamentos estão registrados. Isso nos mostra que o assunto do sábado é anterior à entrega das leis. Perceba que o Senhor quer educar seu povo e, através dessa educação, fazê-los confiar em seu cuidado. O maná cairia a cada dia. Era para pegar apenas a porção de cada dia. Não deveriam fazer reservas durante a semana e, se caso alguém se atrevesse a acumular para o dia seguinte, dava bicho. Com isso, Deus estava ensinando o povo a confiar nele, dia a dia, sem falta. O pão do céu caía, mas a instrução também trazia que na sexta-feira deveria, dever-se-ia, gostou dessa palavra aí? Eu gostei e consegui falar divertinho, dever-se-ia pegar porção dobrada, pois no sábado não deveriam pegá-lo. Veja só, meu amigo e amiga, mesmo o pão, o sustento não deveria ser buscado nesse dia. Deveriam se organizar para que no sábado não houvesse preocupação com o alimento, com as rotinas da semana. Hoje, a história se repete. Nós precisamos aprender essa lição e nos preparar para a chegada do dia do Senhor. Dia este que as preocupações não deveriam ser convidadas a estar conosco, pois é o dia do nosso encontro com aquele que nos fez e cuida de você e cuida de mim. Perceba que a fé precisa ser trabalhada e vem pela educação. Educação que o Criador quer nos dar e o faz quando descansamos nosso coração nele no dia de sábado. Deus, através do sábado, nos ensina a trabalharmos nossas prioridades. Sim, Deus está nos ensinando a organizar nosso relacionamento com Ele. Isaías 58, dos versos 13 e 14, nos diz que devemos desviar nosso pé de profanar o sábado. Veja que nesse texto, Deus diz que é uma ação nossa. Nós devemos escolher fazer isso. A forma de Deus nos educar é maravilhosa. Ele primeiro nos diz como ver as coisas e depois nos dá liberdade de realizá-las ou não. As duas ações trazem consequências e Ele respeita a nossa decisão. Mas nós precisamos aceitar as consequências de nossas escolhas. Veja que tornar o sábado deleitoso também é uma decisão nossa. Somos nós que devemos fazer deste dia um dia agradável e não de lamentações e tristezas e queixas. É dia de alegria, é dia de esperança, é dia de lembrança. Se não colocarmos nosso foco nas obras e pessoas do nosso Criador, realmente o sábado será um dia de lamento, de enfado e me atrevo a dizer que é uma situação de muitos hoje. Mas se colocarmos nossa atenção nele, creia em mim, você será muito feliz, pois verá o que hoje não percebe, o cuidado de Deus com você, seu carinho, seu amor por você, que durante a semana não temos tempo para refletir. E o meu sustento, pastor, como fica? Talvez seja a sua pergunta. Converse com Deus, meu amigo. Não tente resolver situações que não temos poder para isso. Ore, jejue, implore e Deus abrirá portas para que você tenha esse dia para o seu relacionamento com ele. Mas se o seu interesse é apenas um dia de folga, não sei qual será a resposta de Deus para você, pois este é um dia de relacionamento e não de fazer nada. O sábado é um dia de equilíbrio. Nos tempos em que Jesus esteve aqui na terra, ele percebeu que nas sinagogas a Torá era ensinada, a lei era interpretada, mas o sábado não era entendido. Sabe por quê? Porque o sábado não é um tema para ser apenas intelectualizado, mas um dia prático, um tema prático. Podemos conversar horas e horas sobre o sábado, mas este é um assunto prático, onde devemos transformar as informações em ações. O sábado deve ser vivido e não apenas conversado. Deus fez o sábado para nós e não nós para o sábado. Nossas ações nesse dia sagrado devem ser em benefício do nosso relacionamento com Deus. O que posso fazer deve ser o tema desse dia e não discussões sobre o que não devo fazer. Devemos saber organizar nossa agenda nas horas sabáticas. Sábado é um dia em que o povo de Deus se reúne para juntos celebrar o dia do nosso Deus, para celebrar a criação, a redenção. Por isso, meu amigo e amiga, sábado é dia de almoço gostoso, leve e prático, pois não se deveria ficar muito tempo, como na semana, preparando as coisas. Sábado é um dia de dedicar tempo com a família, visitar amigos e passar tempo com o nosso Deus. Sábado não é dia de queixas, intrigas, fofocas e maledicências. Sábado é um dia de louvor, alegria, cuidado com o próximo. É o dia de almoçarmos com os amigos, atender a comunidade e fazer algo para os necessitados. Dia de romper o jejum involuntário de quem tem fome, dia de dedicar tempo para os que não conhecem o nosso Salvador. Não sei se você conseguiu perceber, mas tem muitas coisas para fazer no sábado. Enquanto ficamos discutindo o que não se pode, pessoas estão sendo privadas das bênçãos desse dia. E na maioria dos casos, nossa família também é prejudicada. Não quer você ter uma nova experiência com o dia do Senhor? Se é esse o seu desejo, feche os olhos, ore comigo agora. Grande Deus, ajuda-nos a lidar com esse dia que o Senhor criou como um elo de ligação entre nós. Nos dá o desejo de vivermos esse descanso e transforma a nossa vida deleitosa nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito você. Nosso próximo encontro e último encontro para esse trimestre é na semana que vem. Te vejo lá. Até. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti